E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife e eu tenho um recadozinho muito maneiro pra dar pra vocês. Pois é, saiu o Game Awards, está liberado para votações. Patife, o que é o Game Awards? Sabe por que a gente sempre conversa GOTY? Isso se chama Game of the Year, é o resultado de uma votação muito mais complexa, né? A gente só sempre, a gente costuma citar muito o jogo do ano, mas muitos outros critérios são avaliados e o público participa dessa votação. Sim, então você pode opinar, você pode dar a sua opinião sobre qual jogo você acha o mais maneiro do ano. E como funciona? Eu vou mostrar pra vocês aqui na tela do próprio site. Certo, o link vai estar aí, é thegameawards.com, caso eu esqueça de colocar na descrição, é só você clicar. E aqui tem o júri, né? Então tem a imprensa, os sites que votam, a internacional e tudo, pessoas que dão voto que tem um pouquinho mais de peso, mas você pode participar também. Logo, a primeira categoria já é o Game of the Year, tá? Então já deixa aí nos comentários qual que você acha que é o Game of the Year entre Zelda, Super Mario Odyssey, Battlegrounds, Persona 5 e Horizon Zero Dawn. Eu tenho o meu voto, você clica aqui no voto, né? E você confirma o seu voto. E aí você vai ter que continuar no seu Facebook, certo? Continuei. Tem que você votou no Game of the Year pro Zelda, eu acho, né? Minha opinião, quero saber a sua também. E tem as outras categorias que eu vou votar agora. Então tem melhor direção de game, tem melhor narrativa, tem melhor direção de arte. E eu vou fazer todos esses votos ao vivo, agora, na twitch.tv barra O Patifo. O link tá aí no topo da descrição. A gente vai escutar musiquinhas, votar. E além de tudo isso, eu também vou jogar, creio que Rainbow Six, sim. Creio. Não é certeza, tá? Porque tem muita coisa pra jogar. Pode ser que a gente empolgue pra jogar outra coisa, votando nessa parada. Mas, eu quero que vocês vão lá. Que a gente pode votar juntos. Vocês opinam. A gente comenta, discute. Porque sabe o que fazer? O que eu pedia? Eu pedia fazer tipo um bondinho em companhia. E atender uma ligação do pessoal. Seria muito melhor, né? Pela Skype. É, a gente criou muito... Ó, pode ser. Se vocês forem lá pra Twitch, se a gente bater 3 mil pessoas, eu faço. Porra, joguei uma meta. Em 3 mil pessoas, eu vou atender ligações. E a gente vai comentar sobre o negócio. Jogar. Vai ser tudo muito divertido. Então, conto com você lá. Muito obrigado. Tô ao vivo agora, viu? Enquanto esse vídeo sair, eu tô ao vivo. Twitch.tv barro Patife. Link no topo da descrição. Um beijo. Eu te espero por lá.